A gente pode impulsionar a vida das outras pessoas também. Então, conta aí, Jusimara. Experiência com sabonete? Sim, com sabonete quântico. Eu estava ansiosa para receber. E aí, no dia mesmo que eu recebi, eu vinha com dor na lombar, lá direito, já há algum tempo. E ia embora, voltava. E quando chegou o sabonete, ela estava mais forte. Passei o dia com ela, quando eu estava em casa, e dormi com ela. No dia seguinte, eu não senti mais nada de dor na lombar. Fiquei, uau, meio sem entender como é que funciona o sabonete. Aí, meu marido falou, eu estou com dor na virilha. Ele teve um problema na virilha e voltou a doer. Falei, coloca esse sabonete e o tempo que você estiver deitado, deixa aí. E aí, passou. Eu falei, e a dor? Nossa, sumiu. O que é isso que você me deu? O que é essa pedra aqui? O que ela tem? Por que ela faz isso? E aí, vem usando. A minha mãe, nós fomos para a chácara de final de semana. Ela acordou meio gripada. Falei, mãe, coloca no peito e fica com ela durante o dia. Não, mas o que é isso? Só coloca. Deixa ela aí. E aí, ela passou o dia. Aí, ela dormiu. No outro dia, ela estava zerada. Eu falei, mãe, está bem? Estou ótima. Não sei, mas acho que foi o chá. Falei, tá, não foi o chá. Foi a pedra. Mas pedra? Como assim, essa pedra? Nem sei por que você me deu isso. E hoje, foi meu neto. Ele dormiu em casa. Ele tem oito anos. E aí, ele acordou de madrugada e voltou com dor no pé, que ele jogou bola ontem. Falei, ó, vou colocar essa pedrinha aí. Aí, coloquei uma fita e deixei. Aí, ele falou assim, ai, passou a dor. O que é isso aqui? Mas assim, mesmo sem entender como funciona, eu estou impressionada com os resultados que eu venho tendo. Eu ando com ela na bolsa. Então, muito obrigado pelo seu depoimento. Mais uma sozinha. Pois não. Eu ando passando o sabonete no rosto de manhã. Ele fica do lado da cama. Então, eu acordo bem mais cedo e eu passo no rosto. E eu estou sentindo que a minha pele está melhor. Eu não venho usando nada de creme, nada. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu estou gostando. Qualquer coisa que eu pensei, gente, ela é avô. Olha a pele dela. É verdade. Sua pele está brilhando, né? Está reluzente.